Olá, hoje é o quinto dia da webinar 45 anos da ERP. Seja bem-vindo, estamos começando hoje mais um tema bem interessante. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, professor Morgado. Mais um dia de discussões muito interessantes. Não dá para dizer que nenhum dia não seja importante, não é um especial. Eu gosto de falar isso também, é uma honra estar aqui. E acho que teremos boas discussões hoje para o mundo da rádiofusão. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Cris. Bom dia, Daniel. Bom dia, os amigos da ERP. 45 anos comemorados em grande estilo, apesar das restrições impostas pela pandemia. Mas estamos aí. E a gente continuou tomando todos os cuidados aqui no estúdio, não é, Daniel? Sim, sim. Distanciamento. Todo mundo com máscara, os equipamentos higienizados, o teste ok, até a luva a gente está usando. Então está tudo ok para que a gente continue e está dando tudo certo. Verdade. Então, hoje, já é o quinto dia, você acompanha a transmissão do Almenar pelo Facebook da ERP e também pelo YouTube. E também tem o apoio do Portal Tudo Rádio nas transmissões. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai discutir a união como meio de desenvolvimento das emissoras, o associativismo. E nós temos dois convidados. Já vamos convidá-los para entrar aqui na transmissão também. Alexandre Barros, diretor-geral do Grupo Maringá de Comunicação, atual diretor institucional e ex-presidente da ERP. E também Cristiano Flores, diretor-geral da Abert. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Parabenizar a ERP pelos seus 45 anos. É um prazer estar com vocês. Estamos no quarto dia. Correção, quarto dia hoje da webinar. Bom, eu vou já passar para que o professor Morgado abra a nossa conversa, a nossa discussão. Já vamos esquentar essa webinar, que em Curitiba está bem frio hoje. Vamos aproveitar e esquentar essa conversa. É, aqui no Rio está com o frio do Rio de Janeiro. 20 graus. Só para deixar vocês com inveja. Bom, funcionou. Continue, por favor. Mas, bom, eu quero dizer a alegria de poder participar desse webinar com duas pessoas, porque eu tenho uma enorme admiração. O Alexandre, quando foi presidente da ERP, que eu conheci nessa época, fez um trabalho sensacional, eu me lembro bem da campanha Radiofone e do quanto que a ERP lutou na época para expandir a presença do rádio nos celulares, foi muito bacana. E o Cristiano, que dispensa maiores apresentações. A gente acompanha a BERT nesse momento, está trabalhando ainda mais do que já trabalhava, sempre trabalhou muito, mas ainda mais nesse momento, com uma série de conquistas. E uma das funções mais importantes que uma associação pode ter, seja estadual, seja federal, é justamente a relação institucional junto aos governantes, junto ao executivo, junto ao legislativo. E, de tempos em tempos, trocam. Governos e essas relações têm que ser, enfim, modificadas ou refeitas, reconstruídas. Então, eu queria pedir uma análise de vocês, uma pequena apresentação. Tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, aqui no estado do Paraná, a gente tem um radiodifusor no governo do estado, não deixa de ser. Mas, como vocês analisam e descrevem, para quem nos assiste, o atual momento dessa relação da radiodifusão com o governo? Seja ele governo federal, governo estadual. Como é que anda? Tem sido uma relação positiva? Tem coisas a melhorar? O que tem sido feito, nesse momento, em termos de relação com o governo? Começar com o Cristiano e depois com o Alexandre. Tá bom. Primeiramente, só reforçar todo o prazer que eu tenho aqui de estar participando dessa comemoração virtual dos 45 anos da ERP. dar um abraço aí no Cristiano, no Morgado, no Daniel, no meu amigo Alexandre. Quer dizer, realmente é um bate-papo. Olha, Morgado, eu te diria assim, primeiramente, reforçar o quanto o associativismo, com foco no setor de radiodifusão, ele é forte. Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, porque, apesar de ele ter muitas virtudes, ele ainda pode ser aperfeiçoado. E é o que você bem colocou. Nada mais importante do que o associativismo para a busca de conquistas, sobretudo quando a gente fala de um setor tão regulado como o nosso. Eu acho que é importante destacar aqui que quando você tem um setor regulado, o associativismo se torna mais necessário ainda para o avanço de conquistas, sobretudo no que diz respeito à inovação tecnológica e desburocratização de um setor. Lembrando que o nosso setor tem uma situação muito peculiar em relação ao... Vamos lá. Primeiro, nós somos um setor regulado. Então, nós destacamos de outros setores, como, por exemplo, a indústria de alimentos. Depois você vai para um segundo degrau de discussão. O nosso setor é regulado, mas é o único da economia que não é remunerado por preços ou tarifas. Ele é um setor totalmente diferenciado em relação aos demais. E hoje ele sofre regulação do Ministério das Comunicações, no que diz respeito ao serviço, da Anatel, no que diz respeito ao estético, da Ancine, no que diz respeito ao audiovisual, ao Ministério da Justiça, no que diz respeito ao audiovisual, à classificação indicativa, além de todas as interações que nós temos. Então, o nosso assuntivismo, ele acabou criando uma cultura muito virtuosa, a Aberte cuidar dos assuntos federais, das associações estaduais, darem o tratamento dos assuntos estaduais, e, sobretudo, darem os inputs a Aberte para avançar nessas discussões. Respondendo a tua pergunta, nós tivemos uma quebra política gigantesca pelo movimento de nós sairmos de uma centro-esquerda e irmos para um centro-direita, muito abrupta. Nós não enfrentávamos isso há seis anos. Então, como você bem colocou, a gente tem que repactuar os relacionamentos e os pontos de vista e a visão setorial. E isso foi sendo construído ao longo de 2019, e justamente no início do ano nós tivemos uma nova ruptura causada pela pandemia, que fez com que os esforços tomassem outra direção. E, ato seguinte, tivemos uma primeira mudança de secretário de Rádio Difusão, tivemos uma mudança de ministro, e hoje, data hoje, realmente, desde julho, nós estamos tendo uma nova alteração, que é a saída do secretário Wilson, e ainda não a nomeação do novo secretário, que já faz parte de uma nova mudança. Eu acredito que a mudança, assim como num processo eleitoral, esses dirigentes que fazem a regulação do setor, ela é muito positiva. Eu acho que essa disrupção que acontece a cada quatro anos, e nos ministérios ocorre de forma mais frequente, ela é muito positiva, porque ela traz novos pontos de vista e evita que a gente se acomode. Hoje, nós temos o melhor relacionamento possível com o governo federal, mas o processo em si, a democracia tem seu custo, né? Quer dizer, o processo democrático de construção de soluções, ele é muito demorado. Então, eu te responderia dizendo que o relacionamento sempre foi muito bom, até porque os pleitos que são levados são sempre legítimos, então, o embasamento crítico e técnico é sempre muito robusto, mas o timing das questões nunca é necessariamente o timing dos fatos. Então, a gente tem sempre, é como o direito, né? Você tem o acontecimento e depois você tem a regulação. E isso, às vezes, leva anos. A voz do Brasil talvez seja um exemplo proeminente da luta que nós temos e todo o fraseamento dessa discussão que a gente enfrenta. Alexandre? Bom dia a todos aí. É uma honra, é um prazer muito grande estar com vocês. É uma honra poder dividir aqui a live com o Cristiano, um cara que eu admiro muito e que vai deixar marcas profundas na Associação Brasileira de Rádio e TV. O trabalho que ele tem feito lá é memorável, em conjunto com o presidente Toné. Eu tenho sempre, que eu tenho oportunidade, eu costumo ressaltar que esta está sendo a gestão mais produtiva da Abert que eu acompanhei. Não, obviamente, desmerecendo os antecessores que foram brilhantes, mas é um trabalho que veio em cascata. Cada presidente fez sua, cada gestão fez seu dever de casa para chegar neste momento. e nós temos a sorte de estarmos na Abert com pessoas competentes, como o Toné e o Cristiano, que estão transformando o trabalho que foi feito ao longo de muitos anos em conquistas concretas. Nós conquistamos muito para a Rádio Difusão Brasileira nos últimos anos, junto ao governo federal, e isso é uma ação da Abert que foi muito fortalecida pelas associações estaduais. E nesse ponto que eu quero contextualizar a sua pergunta, Fernanda, porque no âmbito estadual o governo não é muito relevante para a Rádio Difusão, porque nós somos regidos por legislação federal do ponto de vista de regulação e impostos. politicamente não é relevante, é isso que eu quero dizer. O governo é muito importante como parceiro comercial e estratégico a nível estadual, é fundamental. E é esse trabalho que as associações estaduais fazem. A ERP, em particular, tem uma relação muito, muito produtiva com o governo estadual. Nós temos um convênio espetacular que já vigora há décadas com a empresa que fornece energia elétrica aqui no Paraná, que é a Copel, e isso beneficia todos, todas as emissoras associadas. Esse é só um exemplo de como é produtiva e importante a nossa relação com o governo estadual aqui no estado do Paraná. Agora também, analisando o governo de uma maneira mais ampla e mostrando a força do associativismo, nós fizemos uma ação de associações aqui no Paraná, de jornais, de revistas, de rádio, de TV, para dar à Assembleia Legislativa elementos que os convencessem de que era fundamental que eles se tornassem players do mercado como anunciantes. Foi um trabalho conjunto, planejado, de união, de consenso. e eu vou falar várias vezes nessa expressão união e consenso que é ao longo do nosso papo, porque foi a união e o consenso dessas três associações que viram a necessidade de motivar uma anunciante importante que é a Assembleia Legislativa, que no Paraná não fazia mídia. Levantamos uma pesquisa no Brasil todo, comparando outras assembleias, fazendo uma relação entre a imagem que essas assembleias tinham na população e o tipo de mídia que cada uma fazia. Isso foi determinante para que a Assembleia Legislativa do Paraná voltasse ao mercado como anunciante. Então, o associativismo na relação com o governo estadual tem essa visão mais estratégica e comercial. Mas, do ponto de vista nacional, o nosso papel é apoiar a Aberte e as outras associações estaduais nas ações que eles promovem, porque sem esse apoio, a Aberte se fragiliza. No caso do Paraná, tem um exemplo bastante relevante que eu queria levantar, que foi na gestão do presidente César Tedes, quando nós conquistamos com o ministro Paulo Bernardo, na época, um paranaense, um trabalho integrado da Aberte e da AERP, a possibilidade das emissoras de rádio do Simples, veja só, Morgado, até há poucos anos atrás as emissoras do Simples não eram remuneradas pelo horário eleitoral gratuito. Elas não tinham a possibilidade de receber um pagamento por essa sessão de espaço. A Aberte, juntamente com a AERP, se uniram com argumentações fortes, um trabalho junto ao então ministro Paulo Bernardo, conseguimos aprovar no Congresso Nacional a regulamentação para que essas emissoras pudessem receber. Isso beneficia o Brasil todo. Então, a nível de relacionamento com o governo, é muito importante que haja união e consenso entre as estaduais e a nacional que é a Aberte. já nessa primeira resposta dos nossos convidados, já foi falado a união e já motivos suficientes para mostrar a importância das associações, das uniões, da união entre as associações e também do setor. E eu gostaria até de aproveitar a palavra união e a gente vê muito pela situação também em outros países como ações conjuntas em blocos, até porque em alguns países são poucos radiodifusores, são grandes grupos de comunicação que se organizam e, com a ajuda de uma associação forte, conseguem fortalecer o setor. E aqui a gente tem uma situação mais pulverizada, vários radiodifusores, vários grupos de comunicação, o que talvez torne ainda mais importante o papel das associações e dessa união. Vocês enxergam dessa maneira que cada vez mais isso está claro, talvez até a pandemia acelerou esse processo de que muito do fortalecimento e da união também do discurso de defesa do rádio passa diretamente pelas associações, se é necessário o radiodifusor ter isso em mente e começar a agir cada vez mais dessa forma? Deixa a pergunta aberta, portanto, para o Alexandre e para o Cristiano. Bom, vocês preferem que a gente vá assim, vamos trocando bola, né, Alexandre? Vamos, por favor, vamos ficar, inclusive, nós também podemos fazer o centro. E eu até queria aproveitar um gancho ali do Alexandre, quando ele falou da propaganda eleitoral para o Simples, quem levou essa conquista aqui pela Berte foi um paranaense, né, porque a gente aprova no Congresso Nacional e o Comitê Gestor do Simples Nacional não regula, ele não traz a norma. Nós tivemos que judicializar na gestão de Daniel Pimentel e Slavieiro uma ação para obrigar o Comitê Gestor de Justiça e o Comitê Olha só. Mais um paranaense. Eu queria fazer essa menção em homenagem ao Paranaense ilustre, né? Exatamente. Mas, respondendo a tua pergunta, não há dúvidas. O Alexandre colocou muito bem, como a legislação é federal, a Berte acaba conduzindo essas discussões em âmbito nacional e cá entre nós o Brasil nessa dimensão intercontinental nós temos realidades muito distintas no país. Então, a realidade do Sul já não é a realidade por exemplo do Centro-Oeste, muito menos do Norte e do Nordeste. Então, o fortalecimento das estaduais não só sob o aspecto comercial como a Alexandre bem ressaltou que é muito forte, né? E se você olhar o regime tributário do nosso setor, Daniel, ele não tem tratamento tributário estadual, ICM não é devido nas operações de radicusão, ela é no ISS municipal, né? Então, ou se paga um tributo de nível federal ou tributo de nível municipal. Então, a competência das estaduais é justamente de trazer o tratamento da realidade, do impacto econômico naquele estado. Isso é muito importante. E uma associação estadual forte, ela tem muito mais a realidade, a necessidade do rádio de color em âmbito nacional. Eu vou dar um exemplo muito claro, Daniel, do quanto isso é importante. todos os estados que fazem fronteira com algum país têm um problema do assentimento prévio, dessa burocracia. É uma realidade que o governo do estado tem praticamente conduzido essa discussão junto à aberta de flexibilização das regras, de desburocratização das emissoras que estão em zona de fronteira, foram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que sofrem muito com essa situação. Por quê? Porque tem associações fortes. e as associações estaduais fortes também demandam ações da entidade nacional. E a entidade nacional depende muito dos esforços no rádio de fusores locais, nos contatos com as bases, para que pleitos nacionais avancem. Então, é uma ação de mão dupla. Por isso, é indispensável, porque ele é muito capilar e tem muita necessidade. E, particularmente, eu tenho uma visão que, por força da heterogeneidade do nosso mercado, essa regulação igualitária de televisão e rádio sempre foi muito injusta para o rádio. E a estadual acaba trazendo essa recreatividade e essa necessidade de avanço normativo e tecnológico para o rádio de uma forma indispensável para a nossa atuação internacional. internacional. Então, eu não tenho dúvidas de que, onde os estados têm associações fortes, elas têm ganhos competitivos em relação aos demais estados. Isso, para mim, é muito claro. E nós precisamos também capilarizar mais essa união, sabe, Daniel? Hoje, a nível nacional com a BERT, a nível estadual com a ERP, em vários estados existem associações muito fortes, mas nós precisamos capilarizar isso. Primeiro, para outros estados que ainda não têm associações atuantes e fortes, precisamos encontrar uma maneira de dar força a essas pequenas associações para que elas produzam um resultado mais palpável para o rádio difusor dos seus estados e deem mais força ainda para a BERT a nível nacional. O ideal seria que nós tivéssemos 26 associações estaduais fortes compondo a BERT. E vamos chegar nisso. A BERT tem feito um trabalho nesse sentido, há um comitê de rádio dentro da associação que está se preocupando com isso, de fortalecer as estaduais para que a gente jogue todo mundo no mesmo nível. Mas também tem que capilarizar para o interior, para as pequenas cidades, para que as rádios nos seus ambientes se unam, tenham consenso da realidade do mercado e ajam na mesma direção. Eu vou falar sempre em união e consenso porque eu acho que é o que falta para o nosso setor em muitas frentes para que o meio realmente se unha em uma força única e rompa as barreiras que ainda enfrenta. É preciso que isso venha lá da pequena cidade. É preciso que aqui na minha cidade as rádios e as TVs sentem para conversar com uma certa regularidade para uniformizar a linguagem aqui no mercado e que isso reflita no Estado e do Estado no Brasil. Precisamos de mais união. Já somos diferenciados, nós precisamos melhorar. Alexandre, aproveitando o gancho que você disse, acabou de dizer da questão de união e consenso e você falou que acha que falta muito isso e você acabou de sair da presidência de uma associação da ERP. Então, você viveu bem recente a experiência de enxergar isso. Eu pergunto, por que está faltando? O que está faltando para o radialista realmente se unir? O radiodifusor? O que está faltando para essa união? Essa solidariedade ainda mais... Claro que já tiveram... Tivemos outras crises, mas acredito que agora ter que reforçar mais ainda, porque está crise sobre crise, seja crise política, de doenças, de pandemia, tudo isso. E vocês observam essa união avançando, seja por necessidade da pandemia e também por outras? Vocês observam esse movimento realmente acontecendo de forma mais acentuada agora? O Morgado ia complementar. Aliás, eu queria complementar, lembrando uma situação que corroboram o que o Alexandre falou e até o que o Cristiano falou também, de uma situação no Mato Grosso do Sul quando a Associação Estadual lançou um programa em parceria com o Sebrae e a Aberte teve todo apoio lá. Eu me lembro disso muito bem. E a própria AERP também. A AERP estava presente naquele momento. Você estava lá, Alexandre. Você estava lá. Você foi lá. Isso. E isso eu achei muito emblemático. que foi um exemplo de ação efetiva. Porque, olha, nós estamos juntos aqui e queremos que todos os estados tenham também seus projetos, se engajem, se envolvam. E a gente precisa realmente disso, como vocês bem pontuaram nas respostas. Exatamente. E o presidente da Associação do Mato Grosso do Sul hoje é o Luciano. É o jovem que estava lá naquele encontro, não é, Fernando? E ainda é indeciso se ia enfrentar ou não o desafio de assumir a presidência. E eu tenho muita alegria de saber que o discurso do Cristiano lá naquele dia, a manifestação do Cristiano de apoio, o exemplo do Paraná que a gente levou para lá motivou o Luciano a aceitar a tarefa. E hoje ele é um presidente engajado e junto com o Congro está fazendo lá da associação uma associação maior e mais forte. E é isso que nós temos que fazer mesmo. Respondendo a pergunta do Daniel ou do Cristiano, que agora com uma imagem da Itatúva, eu não consigo ver exatamente qual... Do Cristiano com um complemento... Com um comentário meu. Eu acho que falta uma meta mais clara para todos quando a gente fala em nível nacional. Que é o consenso. Eu acho que eu falei em união e consenso. É preciso que o setor sente para conversar no Brasil todo, rádios e televisões e definam o que nós queremos para o nosso negócio. como nós enxergamos o nosso negócio no futuro. Não podemos mais ser reativos, temos que ser estratégicos. Como vai ser o rádio daqui a 10 anos? Ele vai ser pela antena ou vai ser pela internet? Vai ser os dois? Vai ser mais antena ou mais internet? O que nós queremos que seja? E não só esperar que o mercado ache por nós. Nós temos que decidir o que é importante para a gente. e estimular o mercado a gente tem que ter em primeiríssimo lugar esse consenso. Isso não existe no Brasil. A gente não senta para discutir isso com a devida seriedade. A gente tem sido superficial nesse ponto. Se você conversar com 10 radiovisores, você vai encontrar 10 opiniões diferentes. Isso não acontece em outros lugares, como, por exemplo, o setor de cinema, que é um outro ator que eu atuo. todo mundo que trabalha com cinema até antes da pandemia sabia exatamente o que seria um negócio nos anos vindo outros. O que é que o mercado quer? Onde a gente quer chegar? Isso está bem claro no segmento. E assim em vários outros segmentos que vocês acompanham. Na radiodifusão falta essa visão de futuro mais estruturada para definir se nós queremos ter rádio digital, então nós temos que fazer pesquisa e desenvolvimento financiada pelo setor com o apoio ou não do governo federal. O ideal seria que fosse como o governo federal como a TV digital obteve. E trabalhar com pesquisa e desenvolvimento e encontrar tecnologia, apresentar essa tecnologia para o mercado, estimular o mercado a trabalhar neste sentido. Isso é estabelecer consenso, se unir em torno de um objetivo e trabalhar para ele com inteligência. Precisamos fazer isso urgente. Fizemos isso muito bem em outras épocas. Por exemplo, com a migração. Não é isso? Nós definimos que para salvar a rádio AM era preciso migrar. Fizemos um trabalho estratégico na área de tecnologia, na área de relação política com o governo. Atingimos o objetivo. Hoje é a realidade. Precisamos fazer isso para os próximos 20, 30 anos do rádio e da TV. Senão, a gente vai se perder no meio do caminho. Quem vai definir isso por nós vai ser os players de internet, as empresas de telefonia e os governos do Brasil e dos Estados. Então, consenso primeiro, união depois para atingir o objetivo. E a gente tem um desafio também do convencimento dessa união. Trazer todo mundo para conversar. Mas o Alexandre pegou um ponto interessante, os bons exemplos. A gente tem vários setores, como, por exemplo, o de mídia de rua, como ele se reinventou por causa de união e pautas únicas. Sim. Eles conseguiram se fortalecer em algo que, de repente, até tinha mais desconfiança por causa do digital. Então, para ver como funciona e como é possível se organizar para, enfim, evoluir e defender o meio. Sim. Professor? Não, eu gostaria de ouvir o Cristiano também a respeito. Também? Eu acho que tem duas discussões aí na mesma pergunta. Primeiro, é o fortalecimento associativo do setor. você tem gaps ainda na organização setorial. Primeiro, é um trabalho que passa pelo fortalecimento das associações estaduais para a gente ter a realidade brasileira muito bem representada em todos os estados. Isso passa por uma condição de manutenção financeira dessa estadual. Eu acho que a ERP foi muito feliz, ela foi pródiga quando ela fez alguns movimentos e vamos lá, o assunto é muito complexo, ele não é simples. Primeiro, você teve um decaimento da situação sindical, com a queda da necessidade de arrecadação compulsória, você praticamente interditou o movimento sindical no país, empregatíssimo, mas também laboral. A ERP fez um movimento, o Alexandre conduziu isso e sabe muito bem e eu na época até elogiei muito, porque foi um movimento que a Abert está utilizando como paradigma para demais estaduais de sobrepor a estrutura física e laboral desse sindicato e da associação no mesmo corpo funcional e espaço físico. Isso gera simetria de ideias, isso gera atuação conjunta e gera otimização de recursos. Se você pega um estado como o Paraná, que tem uma leva considerável de radiodifusores e vai para o estado, que o contingente é infinitamente menor, a situação é muito mais difícil. Então, se organizar associativamente não é uma treta fácil. Nós estamos elaborando um trabalho que está muito prejudicado agora por essa função da pandemia, nós devemos lançar já um piloto do estado, que nós estamos discutindo internamente, para começar um auxílio em termos de soluções e orientações de boas práticas, para que associações estaduais sejam criadas e consigam ter a sua manutenção financeira e organizacional, para que a gente consiga fortalecimento das bases. Como o Alexandre falou, se já é difícil ter uma visão nacional, já há uma discrepância inclusive entre capital e interior, quando você não tem ainda fatiamento e micro-residência. Quando nós vamos para a discussão macro, propriamente dita, eu até entendo que há uma agenda estratégica, o problema é que ela é muito prejudicada pela burocracia regulatória. O exemplo da migração do AM é muito polícia. Nós estamos desde 2014 batalhando pelo término do processo de migração e de 1.800, vamos aqui arredondar, de 1.800 emissoras, 800 migraram. Nós temos 1.000 emissoras é um quinto da radiodifusão comercial aguardando a migração do AM para FM e aguardando a faixa estendida. E é um processo extremamente burocrático e não que ele interdite, mas ele dificulta muito você abrir a janela de edifusão. Hoje, o carro-chefe da discussão nacional do rádio, além das inovações tecnológicas que não passam por uma regulação, e você tem exemplos pródigos de grandes emissoras, mas, regulatoriamente falando, a migração do AM para o FM, ela já quase que perdeu o timing. hoje, você justificar um AM em um período de pandemia com alto custo de ECAD e de energia elétrica beira o constrangimento. Então, eu acredito que tem um tema que nós precisamos resolver e sermos duros no endereçamento dessas soluções e começar, assim, como a Chandra bem colocou, com essa visão, que já é naturalmente sendo uma visão elétrica e dura, daquilo que o setor de forma estruturada pensa em relação ao negócio. Hoje, você tem muito claro que o FM é uma realidade, o digital é algo que está sendo discutido, né, Alexandre? Exatamente. Você tem grandes emissoras de rádio apontando o futuro da emergência tecnológica indo em direção ao audiovisual. Isso. E você tem a televisão indo em direção ao VTV Play, que é uma conferência do Broadcast com o Broadband. Então, hoje, esse é o contexto nacional ou tem discussão no país. Professor? É um contexto extremamente complexo e que esbarra, como foi bem dito por vocês, pela, justamente, a complexidade regulatória que vivemos no Brasil. E essa é justamente uma das linhas de frente, né, tanto da associação nacional ou do apoio da associação estadual, ainda, que no âmbito estadual a regulação não acontece, né, de forma tão profunda na rádio difusão. Mas, eu queria falar especificamente agora sobre uma outra vertente da atuação das associações. A gente falou muito de legislação, falou muito do âmbito institucional, aquele tributário, a gente conversou bastante, mas as associações nos últimos anos, seja a Abert ou a AERP, elas aprofundaram novas linhas de ação, né, na AERP, por exemplo, a rede AERP de notícias é um sucesso, é uma cobertura de cabo em texto e formação de conteúdo. A ABERP também produz conteúdos, sem falar da linha de capacitação, que é fortíssima, inclusive em cooperação, a ABERP e a AERP com o PADs, os congressos são enormes, aliás, os dois maiores congressos de rádio de fusão que a gente tem no Brasil são os da ABERP e os da AERP, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre a importância dessas outras linhas de atuação, de capacitação e produção de conteúdo para as associações e se vocês enxergam que o caminho é o aprofundamento disso, porque às vezes eu tenho a impressão que, olhando de fora, talvez, essas atuações apareçam mais para a sociedade em geral do que até a atuação política institucional das associações. Queria saber a opinião de vocês a respeito disso, primeiro começando com o Cristiano e depois com o Alexandre. Morgado, você foi muito feliz porque essa é a grande dificuldade. A gente diz que associação, qual é a meta de uma associação? Vamos lá, Alexandre, Cristiano, Morgado, Daniel. A gente tem que justificar a existência todo dia. e, por exemplo, quando eu assumi o desafio da Aberte, o Antônio, que o Alexandre colocou, já tinha deixado um legado em construção de forma muito profícua. Então, o grande desafio é aproximar a visão associativa de uma visão empresarial. Quando você tem uma empresa, você tem lá um business plan, você tem um objetivo, você tem metas, você tem desenvolvimento. a associação ela dança conforme o vento porque as coisas não são do domínio dela. Ela é de todos e não é de ninguém. Ao mesmo tempo, o desafio associativo ele é extremamente complexo. Eu acho, viu, Morgado, que com a perda de representatividade por força das mudanças legislativas dos sindicatos, eu acho que as associações vão assumir um dever maior em relação a capacitação do funcionamento e organização das empresas de radifusão. Isso sempre ficou muito ao encargo de sindicatos e confederações e federações e me parece que cada vez mais isso vai sendo gradativamente transferido para o ambiente associativo que é extremamente voluntário. eu acho que a pandemia trouxe um ganho que ele já se você pegasse a pandemia que tivesse ocorrido um ano e meio atrás o resultado teria sido trágico você não teria plataformas como o Tino você não teria plataformas como o Zoom. Eu acho que a pandemia acelerou esse encontro virtual entre as pessoas facilitou e jogou o custo ao pé para o desenvolvimento de soluções. Acho que isso passa por uma série de ações de capacitação e eu, por exemplo, tenho uma visão que nós estamos desenvolvendo aqui na BERT nós temos que trabalhar em escala o radifusor se você pegar hoje a quantidade de emissoras associadas à BERT associadas às estaduais são 5 mil a escala é enorme e se você vai para a conta laural você chega a mais de 80 mil eu acho que essa discussão de ganhos de vantagens de levar vantagens para o radifusor em relação a compra desde equipamentos a asseio a discussões plano de saúde viagens são discussões que nós estamos atrasados e que cada é aberto e capitanear nós temos um mundo pela frente e eu acredito que nesse sentido a pandemia vai desenvolver isso de forma mais rápida porque a necessidade de um encontro presencial ele se tornou muito mais relativizado por força dessa proximidade que nós temos que nós temos muito virtual e para tomada de decisões para realização de encontros eu até antecipo aqui nós estamos até comentei com você né morgado nós vamos entrar agora nesse cenário de capacitação de webinários nós tínhamos preparado um estúdio de televisão e por força da crise sanitária nós redirecionamos para o webinário então quer dizer não são coisas confiantes mas hoje o webinário se justifica muito mais do que um programa né bem montado estruturado por meio de um estúdio então essas coisas vão ocorrer de forma natural eu não tenho dúvida disso Alexandre olha capacitação é estar no DNA da época desde desde muito cedo eu comecei jovem na na profissão comecei com 14 anos e muito da minha capacitação veio já dos congressos dos encontros que a época fazia embora na época a associação mais proeminente do Brasil até mais que a Bete fosse a associação do estado de São Paulo e lá também eu 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 aprendi muito da minha profissão nos encontros realizados pela ESP na década de 80 90 fantástica associação a 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 tempo. Foi potencializado extremamente pelo nosso presidente Márcio Vilela, na gestão dele, ele investiu sobre a maneira disso. Até o março, nós atuávamos basicamente com os congressos e os encontros regionais, que já eram um diferencial da época, essa política de ir ao interior e reunir as emissoras do interior, que não podiam ir à capital para participar de congressos e capacitá-las lá, nas suas cidades. Mas o Márcio trouxe o EAD. O Márcio é um visionário, um cara de uma inteligência ímpar. Ele enxergou já muito cedo, muito antes que essas ferramentas fossem sequer pensadas, Zoom e etc. Ele já enxergou que o treinamento à distância era uma vertente importante e criou o EAD, que hoje está no Brasil todo, parcializamos com a BERT, e a BERT conduz muito bem isso. E a gente tem treinado e capacitado radiodifusores aí, Brasil afora, via EAD há muito tempo. Então, é uma área que nós gostamos muito de atuar. Temos outras iniciativas, não é, Fernando? Não sei se você conhece o nosso convênio com a Uninter, que também foi nacionalizado. Eu participei do anunciamento, eu vi conteúdo, me lembro bem. Exatamente. Um grande projeto que hoje está no Brasil todo. Eu já tive três ou quatro funcionários que se formaram aqui através desse convênio. Isso é uma ferramenta extraordinária também, que mostra que, se a gente se unir em torno de objetivos comuns, a vitória é certa. não tem força maior do que a União. Aliás, Alexandre, perdão, Cristiano, quer dizer. Não, só um complemento que eu acho que é importante. O Alexandre tocou num ponto que eu omiti aqui de forma involuntária. Além dos sindicatos, as estaduais sempre realizaram uma função complementar em relação a essa capacitação. Agora, vocês notem a complexidade do que eu falo do sistema associativo. No Paraná, nós temos a ERP, mas em alguns estados nós não temos associação. Nos encontros presenciais, esses estados ficam prejudicados. Com a tecnologia, não tenha dúvida, e até pelo bom relacionamento entre os presidentes e o Alexandre. Exatamente. Hoje, praticamente, todos os eventos são franqueados. Exato. Mas eu noto o seguinte, ficava muito na mão de sindical e estadual a capacitação. Com o avanço tecnológico e com esses buracos associativos, me parece que é uma função sim da Abert implementar essa questão de capacitação, sobretudo onde existe a associação federal e forte, né, Alexandre? Nesse relacionamento como nós temos com a ERP. E só comentando, o Vargado, você foi muito feliz que, às vezes, aqui a gente, é que nem no jornalismo, diz o seguinte, você não tem que se preocupar tão somente com o que sai. Às vezes, mais relevante é o que não saiu, o que não deixou de ser divulgado. E aqui na Abert, muitas vezes, não é o gol que a gente comemora a favor, mas é o gol que a gente evita. E esse sempre vai repercutir muito pouco na base associativa. É o projeto de lei que traz a propriedade. Né? Eu atuo de comprovante e zagueiro. Só que ninguém nota como o zagueiro que colocou, nota como o contravante. Então, a gente marca gol com as listas do AIS, todo mundo vibra. Agora, aquela defesa do goleiro e do zagueiro, ninguém vai dar repercussão para o gol para eu. Então, o projeto que tentou trazer de volta propaganda partidária, 90%. Olha, eu vou trazer de volta a propaganda partidária. Evitamos. Isso é um gol que não aparece. É verdade. essa sensibilidade do rádiofusor quando vai se associar, ela tem que existir. Eu sempre brinco que se nós tivéssemos a abertura estaduais por um ano do funcionamento ordinário das emissoras, o setor ficava. Entra em colapso. Eu não tenho dúvidas disso. E tem um detalhe, né? Você quer se ter em colapso. Nessa situação agora de pandemia, fica ainda mais claro. Eu vou falar pela experiência que nós temos ali de noticiar diariamente o meio rádio, não tudo rádio. Todo dia tem alguma programação das associações oferecendo capacitação para os rádiofusores, para os profissionais. Então, todo dia tem pelo menos alguma coisa ali sendo noticiada para o pessoal se programar. Isso é muito bom, esse movimento. É uma oportunidade incrível para a gente melhorar nossa gestão, nossa captação. E está mostrando que as associações estão ativas, não é, professor? Exatamente. E eu queria complementar, só corroborando tudo o que vocês estão dizendo com um brevíssimo testemunho pessoal. Vocês sabem que eu participo, talvez eu já tenha participado de todos os projetos de capacitação existentes no Brasil, seja nacionais, seja estaduais, das associações e sindicatos patronais. Isso já vão fazer mais de 10 anos. Então, é impressionante o quanto que o setor se profissionalizou e amadureceu. Porque a gente está falando muito da força disso para a sociedade que promoveu. Claro, o nosso debate é sobre o associativismo. Mas é importante lembrar o quanto chegou na ponta para pessoas que muitas vezes não teriam acesso a uma pós, como bem o Alexandre lembrou da pós, essas pós não são gratas. Imagina uma pós em relação com um tema super específico na gestão de empresas de rádio inclusão. Onde é que a pessoa faria isso no Brasil e ainda não é adentro de modidade de poder fazer a hora que quiser e sem pagar porque o benefício e a emissora graças ao convênio com a associação e tal promovia. Sabe? A gente compara isso com o sindicato até não sei se eu já falo isso mas não é verdade com o sindicato de trabalhadores e não oferecem isso para o trabalhador. Então, é um benefício enorme e que realmente ajudou muito no amadurecimento e na profissionalização do setor. É claro que tem muitas coisas a avançar, evidente, especialmente quando a gente considera a gestão de várias empresas que ainda ficam queim do que a gente gostaria, a gente tem casos de alta excelência e casos que ainda estão um pouquinho para trás, mas se não fosse a capacitação certamente o cenário seria o outro não tão bom quanto a gente tem hoje. O mercado evoluiu demais nos últimos 10 anos e essa capacitação ela com certeza foi fundamental que a gente tinha se registrado porque a gente não tem a oportunidade de dizer isso, mas é muito importante mesmo, Daniel e Cristiano. Ok, a gente já volta a conversar. Bom, você está acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube da AERP essa semana, durante a semana toda, é o Abnara AERP de 45 anos. Está passando por aqui profissionais do meio, do meio rádio, enfim, das associações. Hoje a gente está discutindo a união com o meio de desenvolvimento das emissoras. Só que também todo dia a gente está colocando depoimentos, histórias e vídeos dos ex-presidentes. Pois é, momento de comemoração. Claro, são 45 anos de muita história. Vamos acompanhar agora o vídeo do ex-presidente Paulo Pimentel que vai relembrar uma história muito, extremamente, totalmente importante para a AERP. Vamos lá. O nosso entenado de AERP completa hoje 45 anos. Deveria ser um dia de festas, mas os tempos de sofrimento que estamos vivendo impedem qualquer comemoração. Esta comemoração íntima, amiga, fraterna, dentro de casa, terá que ser feita com os velhos companheiros e com a atual diretoria. Vale lembrar que os nossos cumprimentos são extensivos à atual diretoria e com muito trabalho também conduz os destinos desta entidade. Fui presidente da AERP por duas vezes. Muito trabalho, muita luta, muita reivindicação conseguida e, enfim, uma luta gloriosa que hoje consagrou a AERP como entidade estadual. Mas um grande feito foi chegarmos ao governador Álvaro Dias e não nos recebeu com muito boa vontade, não. A ele propusemos um contrato da Coppel e as emissoras de radiodifusão, incluindo televisões. O governador resistiu à nossa ideia. A ideia era simplesmente a Coppel deixaria de cobrar as tarifas da energia consumida pela radiodifusão e de escoria, de espaço suficiente para divulgar os seus feitos, o seu trabalho e os seus avisos. E assim foi. Esse contrato que nós consagramos e que o governador de início não gostou e que logo ficou muito feliz com ele porque ele trouxe inclusive o prestígio político, esse contrato vive até hoje. Sobrevive, melhor dizendo. Porque a cada renovação com o novo governador implica em novas explicações e novos detalhes. Mas tem vencido o consenso e o contrato tem sido renovado. Acredito para a satisfação dos dois lados. Satisfação da Coppel com sua publicidade e garantia e sua pensão da radiodifusão com a economia nos seus gastos. Parabéns à EPE dos nossos efusivos grandes e enormes cumprimentos. Valeu servi-la por algum tempo. É isso daí. Bom, professor, está ouvindo a gente? Então, por favor. Perfeitamente. Então, conclua. Muito bem. O doutor Paulo Pimentel é uma das maiores figuras da política e da comunicação do Paraná e do Brasil. que tem uma história que tem uma história gloriosa na radiodifusão. As emissoras de televisão que ele fundou que hoje formam a Rede Massa, emissoras de rádio que ele controlou também, a gente que dá aula de comunicação para as faculdades, nas universidades, Brasil e lá fora, a gente sempre tem que entrar, por exemplo, a Rádio Iguaçu e a história da Rádio Iguaçu, que foi realmente um momento problemático ali na década de 70, que o doutor Paulo Pimentel protagonizou. Enfim, é uma história gloriosa e que foca na ar aberto. E de tantas iniciativas que ele falou, a gente lembra do governo Coppel, que já foi mencionado aqui pelo Alexandre, que tem uma importância enorme e está fazendo bem tanto para as emissoras, naturalmente, quanto para a própria Coppel, que consegue difundir a sua mensagem, e para a sociedade também. Porque, através da publicidade que entra nas emissoras, fica sabendo de como anda o serviço e do que vai acontecer. Então, é uma prestação de serviço na veia com um mecanismo que serve de referência para o Brasil inteiro e que a gente porta, inclusive, que se expanda por outros estados. A gente vê que a realidade de cada estado é diferente, existem empresas privadas, empresas públicas, mas, de toda maneira, o exemplo é muito importante e é uma ação que, com certeza, é decisiva para o desenvolvimento da AERP neste ano. Muito bom. Bom, a gente está discutindo aqui também a questão da união, a importância da união, das associações, com o Cristiano Flores, presidente da AERP, também está com o nosso convidado Alexandre Barros, ex-presidente da AERP. Vamos continuar, então, o nosso bate-papo. E eu queria puxar, o Daniel até conclui, o professor também fique à vontade, a gente falar nessa questão do que o rádio está vivendo hoje, a questão do consumo, da demanda e consumo que a gente está tendo. A gente chegar a um ponto de audiência e consumo do rádio de uma forma crescente e a parte comercial, como que está? Pois é, e é uma situação até interessante para nós debatermos, e também é um assunto que passou pelas últimas conversas que tivemos aqui nesse especial, que o rádio difusor vê aumento na demanda de trabalho por causa do jornalismo e também por outras frentes, vê um aumento da audiência também, seja, inclusive, no offline e no digital, são possibilidades, e ao mesmo tempo convive com uma queda de receita, que é natural para vários modelos econômicos, por causa da pandemia, por causa da situação em cada município. É até importante a gente falar isso, porque a gente vive uma situação que não é boa, mas ao mesmo tempo não é ruim, porque a gente tem aumento de demanda, aumento de consumo, aumento de relevância e queda de faturamento. Gostaria da gente discutir um pouco mais sobre esse assunto e como vocês observam esse cenário, começando com o Alexandre e depois o Cristiano. Olha, eu acredito que esse cenário de aumento de demanda, audiência, consumo, ele já vinha numa vertente de crescimento muito forte antes da pandemia. Notícias do mundo todo, pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, no próprio Brasil, pesquisas do Cantar e Bop, já indicavam que o consumo de rádio vinha crescendo, ao contrário daquelas expectativas tenebrosas de que o nosso negócio ia acabar, blá, blá, blá. Ao contrário disso, a audiência vinha crescendo, a relevância e a confiabilidade do consumidor vinha crescendo também. No mundo, não estou falando só de Brasil, e o negócio parecia cada vez mais promissor e eu vinha muito animado com isso. É, são números invejáveis para vários setores. Exatamente, o rádio das grandes mídias é a que mais se adaptou aos novos tempos, à internet, ela vem se unindo, o rádio vem se unindo de uma maneira intuitiva, porque, na minha opinião, falta um pouco de planejamento e consenso, mas ela intuitivamente vem se unindo ao fenômeno da internet e das redes sociais e ganhando com isso a audiência relevante. isso aumentou exponencialmente durante a pandemia por motivos que todos nós já conhecemos, o isolamento das pessoas, a solidão, a necessidade de convívio trouxe as pessoas para o rádio, porque o rádio é isso, o rádio é emoção, não é, professor Magato? O rádio é coração, o rádio é sensibilidade, o rádio é amizade, o rádio é família até para muitas pessoas. e isso vai ser fantástico para a gente porque quando, e aconteceu isso com a TV também, quando a pandemia passar, já está passando, já vai passar, o rádio vai sair mais forte e vai retomar a curva de crescimento de faturamento de uma maneira muito forte, podem apostar nisso. quando o comércio voltar a vender, quando as coisas voltarem para o normal ou para o novo normal, o rádio vai ser uma das ferramentas mais utilizadas para estimular a economia, estimular as vendas. Justamente por isso, porque ele está se mostrando forte durante a pandemia, nós vamos sair na frente e eu acredito no ano de 2021, muito, muito bom para o rádio e para a TV também. Cristiano? Essa discussão, talvez, seja o grande filé do momento. Eu, logo no início da pandemia, gravei a lógica do aumento de audiência e queda de receitas, algo nunca visto no nosso setor. Daí você tem duas ordens de preocupação. Primeiro, você confia nesse serviço que você atua, porque ele tem credibilidade, ele tem seriedade e você vê esse aumento de audiência, mas aí você tem uma ordem de preocupação de manter esse serviço sustentável nesse período de crise por força dessa régua que o Alexandre chama a atenção e realmente deve ocorrer no pós-pandemia. e daí começam as peculiaridades do nosso setor. Falando radiodifusão, a integralidade do nosso setor foi afetada. Por quê? A gente falou de receita publicitária. Receita publicitária, a primeira coisa que uma empresa realiza em termos de corte e de custos é a retenção da divulgação da marca, a não ser aqueles produtos que sejam indispensáveis, mas vamos trabalhar a grosso modo. os anunciantes retém o investimento publicitário. Foi conversado, inclusive, junto à Associação Brasileira de Anunciantes. Eles naturalmente restem porque a crise sanitária é incerta, lá atrás eu estou falando, assim como os impactos em relação à crise econômica. Dentro dessa crise econômica setorial, você tem impactos diversos e ficou muito claro que se a crise econômica pegou muito os grandes grupos, ela pegou muito mais o pequeno rádio difusor. Por quê? Porque o comércio local fechou. E o pequeno rádio difusor vindo do comércio local. Então, na verdade, nós sabemos. O grande anunciante ainda realiza quando toma conhecimento e é feito e parte para uma valorização da marca, ele tem a vocação de verba publicitária e uma campanha institucional. O pequeno anunciante não tem. A não ser raras situações em que o pequeno empresário por uma cultura própria, por uma visão de negócio resolve o valorização do pequeno mercado, que resolve dizer que o mercado é importante para aquele município e que não acompanha a lógica de mercado, os grandes grupos de anunciantes vão com o processo de valorização da marca e o pequeno anunciante segue retraindo o investimento publicitário. Então, o pequeno rádio difusor foi muito afetado em relação ao investimento publicitário. Mas, é como a gente diz lá no sul, o pequeno rádio difusor não se cadelou. O pequeno rádio difusor focou no jornalismo, o Cantaribop trouxe um dado infinitamente, particularmente, eu não acreditava de que a pessoa vai para casa de isolamento como o Chandra compõe em família e, ainda assim, o foco do dial segue sendo na ordem música, entretenimento e informação, o que é um nonsense, quer dizer, no meio de uma pandemia as pessoas estão em casa, elas querem consumir informação, mas elas também têm que se entreter. E o rádio é uma fonte de entretenimento. Isso é um grande ativo. Então, ele deu sustentabilidade para a rádio com foco musical e para a rádio com foco jornalístico. Esse foi um norteador muito importante para a Aberti, para a adoção de medidas macroeconômicas e a redução de impacto econômico do nosso segmento. O rádio, nesse período, atravessa um período atravessa um momento majestoso de credibilidade. E aí que eu vejo a régua, né, Alexandre? Que é você ter estudo que encontram que as pessoas, o ouvinte, o espectador, querem que as suas marcas atrelem informação a este conteúdo gerado pelo rádio, pela televisão, e você começa a ver aí uma luz no fim do túnel de que o rádio e também a televisão vão sair muito fortalecidos nesse pós-pandemia que está próximo. Realmente, o que vai ser próximo? Uma vantagem do nosso meio que está sendo muito aproveitada nessa pandemia é o fato de que o pequeno rádio difusor, apesar de ser o que mais está sofrendo, de fato, porque o comércio local se retraiu abruptamente, mas esse mesmo pequeno rádio difusor, costuma, na sua maioria, ter um custo fixo bastante baixo. São empresas de gestão familiar em geral. Nós não temos estoque, não temos necessidade de grandes valores de capital de giro, então é mais simples para a gente, mais fácil para a gente sobreviver a esse período do que para o comerciante e o nosso cliente. Então, acho que as emissoras estão fazendo o correto pelo que eu tenho acompanhado. Está todo mundo reduzindo os seus custos, aproveitando as medidas governamentais de apoio, entrando numa fase de latência de custos mesmo e investindo naquilo que é só mais necessário, que é o conteúdo, para guardar energia para quando a crise voltar. Quem está fazendo isso vai chegar ao final da pandemia com força para aproveitar a retomada econômica. E, pelo que eu tenho acompanhado aqui na minha região, a maioria dos empresários de rádio estão fazendo isso. Estão conseguindo. Tanto é que não temos notícia de nenhuma emissora de rádio que fechou. Estamos passando por isso aí. É impressionante porque é uma situação que é replicada em vários mercados do Brasil. A gente vê até pelas notícias que nós trabalhamos, a série de ações de união das emissoras também em relação a campanhas sociais, atendimento à sociedade local também para ajudar pequenos comerciantes em algumas praças e também a investimento de conteúdo. Você praticamente não teve mudanças significativas para o ouvinte em relação às grades. Então, toda essa parte de operacional das emissoras estão sendo trabalhadas e o que eu acho muito interessante é que o rádio difusor tem entendido as variações de necessidades do ouvinte ao longo da pandemia. Tanto que mostra pesquisas. E também isso é uma grande vantagem do rádio, professor, porque o dial é um grande mosaico de opções e isso fortalece cada vez mais a relevância do meio, seja para a audiência, seja para o mercado. Sem dúvida. E mostra também a resiliência, ou seja, aquela capacidade de enverga mas não quebra, se recupera do modelo baseado em publicidade, que também foi muito questionado ao longo dos anos. Questionavam se o rádio ia sobreviver, questionavam se a televisão ia sobreviver, questionavam se a publicidade ia sobreviver e ela nunca foi tão importante. Uma das grandes lições que a gente traz dessa crise toda é que a publicidade é fundamental, porque sem ela a roda de economia não gira. e nisso o rádio contribui de uma maneira brutal, uma maneira direta em todos os mercados, com a capilaridade que é própria do meio, e como você bem disse, Daniel, desse mosaico que o rádio oferece e que permite soluções não só de conteúdo, mas também de publicidade, soluções de comunicação. Agora, se me permite, eu queria fazer uma pergunta, eu posso fazer, Cristiano, na minha vez? Não, não, pode fazer, fique à vontade. Pode fazer? Eu queria, já que nós estávamos com a pandemia, eu às vezes, eu estava falando agora antes de ter no ar, né, Alexandre? Alexandre que tem uma história bonita com o sociativismo, Maringá, que é uma referência nesse sentido, e corrija o seu te ver errado, às vezes eu acho que o sociativismo é que nem religião, as pessoas ou vão pelo amor ou pelo amor. E nós estamos num momento de dor, num momento de dificuldade. Até se olhar no passado, a própria Aberte, por exemplo, a Aberte nasceu num momento de desafio, e eram as discussões em torno daquela que seria a Lei 4.017, que era dois, o Código Brasileiro de Comunicações e toda aquela luta, enfim, para derrubar os géridos, etc. A AER, no final dos anos 70, quando estava toda com as associações, agora, se a relação está mais próxima, vocês imaginam que houve uma revalorização do sociativismo, ou não? Vocês acham, olha, continua tudo na mesma, os desafios que a gente enfrentava continuamos a enfrentar, porque a impressão que eu tenho é que as associações estão ainda mais ativas. Essa relação, ela se aprofundou, ela se fortaleceu, ou não? Primeiro, a palavra do Alexandre, depois do Cristiano. Bom, eu posso responder pelo Paraná, aqui me parece claro que vem se fortalecendo muito essa relação, em todas as áreas, não só na área de radiodifusão, não, falando do meio empresarial, por exemplo, aqui em Manigá, com as medidas restritivas que o governo municipal tem adotado para controlar a pandemia, a Associação Comercial Industrial de Manigá, que é uma fortaleza, uma das mais importantes do Brasil, tem tido uma atuação permanente de apoio aos associados, de contraponto, de discussão junto à prefeitura, e tem obtido resultados muito grandes. A presença da associação no dia a dia do empresário local está, muito maior, muito maior com a pandemia. E na AEP, eu percebo o mesmo fenômeno, praticamente toda semana eu tenho participado, eu e minha equipe temos participado de lives informativas, discussão de problemas, de busca de soluções com a AEP, promovidas pelo presidente Michel, que tem feito um trabalho brilhante nessa área. Não passa semana sem que a AEP não realize um webinar com os seus associados, que tem reunido dezenas e dezenas e dezenas de profissionais para discutir os mais variados temas. Então, a atuação da associação se ampliou muito na pandemia e a proximidade do associado também. se isso vai gerar mais associações, mais, se nós vamos trazer novos membros, ainda é cedo para dizer, mas com certeza a percepção da importância da associação está se tornando muito mais forte. E uma coisa muito legal que eu queria ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade, que está acontecendo que eu estou achando fantástico é a integração dos associados de diversos estados com as associações. Então, eu tenho percebido que nas nossas lives participam pessoas de Minas, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Quando a EPE está fazendo um trabalho, ela não está mais fazendo só para os paranaenses. Isso tem sido incrível. Assim como a gente tem também bebido da água de outras associações. Ontem mesmo, três profissionais daqui da minha empresa, da área de jornalismo, ficaram uma hora e meia, mais ou menos, participando de um webinar da NIRT, sobre eleições com o doutor Rodolfo. E isso tem sido regular, tem acontecido muito. A percepção da necessidade da gente se unir está acontecendo também de associação para associação. Está muito bacana. Eu acho que a pandemia está ensinando grandes lições para a gente. Cristiano? Eu voltaria a uma pergunta anterior que foi feita, Morgado, e que você conduziu muito bem. Primeiro, me parece que já vem numa crescente anterior à pandemia. O Alexandre sabe bem disso. A interação das estaduais com seus associados, da BERT com seus associados e, sobretudo, com as estaduais, ela vem numa crescente. E eu acho que ela passa por diversos fatores, viu, Cristiano e Daniel? Eu acho que ela passa, vamos lá, passa pela conscientização do próprio redifusor em relação ao seu negócio. E isso é movido por diversos fatores. Novas governanças, você tem sucessões familiares ocorrendo por mudança geracional. isso pra mim hoje tá muito claro. Você faça pela premência da necessidade tecnológica. A vida anda, as coisas acontecem e hoje a gente discute não mais o mercado de rádiofusão, a gente discute o mercado de mídia e a gente discute o mercado da atenção. O que quer dizer mercado de atenção? Como é que eu prendo aquela pessoa nesse mosaico que o Daniel citou? O que faz esse mosaico ser mais interessante para um jogo que para um videogame? Eles vão dizer pô Cristiano, que loucura é essa? Você tá equiparando rádiofusão com videogame a indústria do game toda. A indústria do game é disruptiva. Mas você conhece na ponta a indústria do videogame? Não. Mas eu não sei o quanto ela afeta hoje o nosso negócio e ela é um componente. Por quê? Porque hoje a gente discute o mercado de atenção. O que faz hoje uma pessoa justificar seja em primeira tela, segunda tela, terceira tela, ela estar dando atenção para determinado rádio, determinado grupo empresarial de televisão. É esse mercado que nós estamos falando hoje. E quando o rádiofusor tem minimamente essa consciência de que o mercado ele é totalmente distinto da década de 60, quando nós brigamos lá pela derrubada dos vetos, 70, 80, 90, contamos na década de 2000 com o desenvolvimento da internet e chega em 2010 e o cenário voa e nós pegamos a Netflix que é um velho senhor de 5 anos, é que as coisas estão acontecendo de uma forma muito veloz. Então, isso obriga que o sociativismo também suba um nível. Se o rádio for obrigatoriamente suba um nível, ele também exige que a associação responda aos seus anseios. eu acho que na estadual esse contato direto com o associado ele é mais direto e na aberte ele passa por esse contato pontual, mas muito também por esses imprensos estaduais. Por isso que eu sempre falo a união e o fortalecimento da base e a união e o fortalecimento da aberte, mas com esse foco de que governança e mudança de uma maneira cabe consequentemente de cultura ele é um impulsionador do desenvolvimento associativo do nosso setor. Até para a gente pegar um gancho também comentado por vocês sobre subir o nível e também sobre os avanços tecnológicos e também gerações mais jovens, na própria app a gente também vê outros movimentos em outras associações de pensar o futuro através por exemplo do exemplo da app jovem que você pensa a sucessão do negócio pensa o futuro do negócio mas acredito que a gente tem mais uma palavra de um isso e na sequência a gente volta a gente já está entrando até na reta final do nosso bate-papo que está muito legal mas vamos acompanhar mais um vídeo de um ex-presidente da app para falar sobre os 45 anos e o que ele passou de experiência vamos chamar então o vídeo do ex-presidente Roberto Lang Olá meus amigos tudo bem uma das recordações que eu tenho desses 45 anos da nossa associação eu tenho assim como lembrança alguns congressos e as pessoas que me conduziram para a associação para os primeiros projetos que desenvolvemos como profissional e nisso alguns radiodifusores hoje os mais antigos fizeram isso pela gente e isso a gente não esquece mas também eu tenho uma recordação muito especial num congresso nos anos 80 que se realizou lá em Cascavel e onde apresentamos pela primeira vez uma palestra sobre energia elétrica e como eu não estava assim muito bem por dentro ainda dos sistemas de rádio e não poderia apresentar algo mais assim definido e eficiente com muita sapiência de radiodifusão eu falei do que eu sabia a energia elétrica para as emissoras de rádio e televisão onde apresentamos lá o sistema de faturamento de energia onde muitas emissoras acabaram seguindo aquilo que a gente colocou e consequentemente tiveram economias muito grandes em função do investimento que precisaram fazer também num tempo aí a gente assumiu em nome da associação lá a vice-presidência da abert com referência aos destaques da nossa da nossa da nossa gestão que foram por duas ocasiões lógico tivemos também o congresso né mas o que o que me deu assim um trabalho eu diria assim uma dedicação mais efusiva foi que conquistamos junto a justiça federal a redução das taxas de Fistel que na ocasião subiriam 10 mil por cento então seria hoje nós teríamos valores astronômicos com os valores das taxas de Fistel e conseguimos junto a justiça federal como já falei essa ação judicial favorável a nós em que suspendeu essa esse reajuste que na época foi considerado até pela justiça como um um valor exorbitante chegava a 10 mil por cento também nós tivemos na nossa gestão a flexibilização da voz do Brasil por um ano infelizmente depois em virtude de uma associação de rádio aqui do Brasil evidentemente solicitou lá no TRF4 a extinção da voz do Brasil e assim caçou todo o nosso processo e de outros como é o caso de São Paulo da ESP e também o da ERP que flexibilizavam até as 11 horas da meia noite também tivemos um trabalho que fizemos para barrar as radicons que eram piratas na época então nós conseguimos junto a justiça fazer um trabalho junto também com a Anatel na época fazendo um trabalho que combinou fazendo com que o Paraná fosse o estado da federação com praticamente nenhuma emissora de rádio comunitária pirata e para o último destaque da nossa gestão e uma das nossas gestões foi exatamente a transmissão via satélite da política estadual do Paraná fazendo com que todas as emissoras tivessem o programa com boa qualidade aliás com ótima qualidade e sem problemas de recepção em virtude de que não tínhamos o tempo naquele tempo a questão da internet então esses foram os destaques que tivemos nas nossas gestões professor perfeito e a palavra do Roberto Lani mais um que ajuda a gente a reconstruir essa história de 45 anos da Aé ele falou de uma série de iniciativas mas além da questão do Fistel por exemplo que chama atenção de 10 mil por cento da Voz do Brasil que acabou sendo uma conquista que começou com essas primeiras iniciativas e acaba desembocando nos últimos anos com a flexibilização da Voz Brasil que a BEP também liderou do processo mas eu queria destacar de novo o papel dos congressos da Aé a gente falou tanto de capacitação e ele cita o fato do congresso também ter servido para que ele entrasse na participação e os congressos foram promovidos e também a própria participação dele nos congressos mas eu queria destacar exatamente isso a importância dos congressos da Aé porque eles não se restringem ao público do Paraná pessoas do Brasil inteiro vão para lá não só palestrar mas principalmente assistir e agora também com a transmissão online isso fica muito mais fácil e repercute muito dentro do meio fora do meio do rádio por exemplo o Daniel Taí faz uma excelente cobertura do congresso e acaba ajudando a partilhar as informações que aparecem nesses congressos como palestrantes de altíssimo nível sempre temas relevantes são congressos muito bem organizados e eu percebo inclusive uma evolução muito positiva num foco ainda maior em temas técnicos indo não apenas em questões mais amplas às vezes multinacionais que marcam muito o ambiente de palestras mas falando de questões específicas para o rádio difusor os desafios que ele de fato enfrenta o que a luta do Alexandre o próprio Michel também fazendo esse sentido e que trazem uma contribuição enorme para o setor e essa contribuição ela vem com certeza que a ERP conduz e possui no setor de representação e de referência para o Brasil inteiro né Daniel e Cris isso e já que a gente está entrando na reta final do bate-papo de hoje que a gente está tratando sobre a união associativismo enfim eu quero puxar o futuro do rádio eu quero puxar a gente já comentou rapidamente aqui até a ERP já desenvolver esse trabalho da questão da ERP jovem a sucessão como falamos aqui o próprio Alexandre citou em alguns momentos da nossa conversa sobre o rádio ter bastante situações de rádio familiar empresa familiar e a sucessão do rádio como vai ficar pois é porque sucessão acontece em todos os modelos de negócio sim com certeza empresas familiares principalmente e também nas outras empresas em relação a aí passa pela captação dos profissionais para aprimoramento deles você acaba tendo novos profissionais pensando também em sucessão mas essa iniciativa da própria associação pensar o futuro dela é fundamental não? Com certeza eu passo por até o Alexandre fez parte desse desenvolvimento Alexandre como que você vê você já viu alguma assim uma atenção uma vontade maior da associação dentro de rádios? Acho que está sem o seu áudio Alexandre agora sim? Isso é um grande desafio pessoal nós como associação precisamos fomentar a sucessão criar mecanismos e um ambiente para que o jovem filho do rádio difusor se interesse pelo negócio faz parte das nossas missões e esse investimento todo em treinamento que a associação tem feito precisa ter esse resultado é preciso que o jovem enxergue a rádio difusão como um negócio promissor um campo onde ele vai poder se desenvolver e fazer algo relevante para a sociedade porque o jovem de hoje não quer só pensar em negócio ele quer influenciar a sociedade positivamente ele quer ter uma causa e a gente precisa dar isso para o jovem rádio difusor a associação precisa trabalhar nesse sentido se você fizer uma analogia com o campo com a agricultura o jovem do campo ele estava se distanciando do negócio da família porque o campo não oferecia muito futuro para esse para esse jovem ele queria aquilo que brilhava mais que estava na cidade o cooperativismo que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui Rio Grande do Sul no Paraná Santa Catarina no Mato Grosso trouxe trouxe tecnologia para o campo trouxe prosperidade trouxe um ambiente onde o jovem se sentia útil e se sentia se sentia participando de uma causa de um movimento relevante e hoje o agronegócio é a força que é no Brasil e você não ouve mais falar de filho de dono de propriedade rural quem não quer trabalhar com aquilo quer ir para a cidade nós precisamos trazer isso para o rádio porque o jovem rádio difusor estava saindo do negócio estava procurando outros campos o pai ia ficando com a rádio e aquilo não desenvolvia e o jovem ia gastar energia com outro segmento nós temos que inverter esse processo já estamos em verdade as associações de uma maneira geral já tem ajudado nisso com os congressos com os treinamentos com o compartilhamento de informações de treinamento e aqui no Paraná especificamente eu tive o prazer de criar a EPE jovem ainda é uma cidade embrionária mas na qual eu acredito muito porque eu acompanhei aqui em Maringá a importância de você dentro de uma associação criar um núcleo jovem para formar as novas gerações na nossa associação comercial aqui eu vou voltar a citá-la porque ela é muito relevante realmente para a nossa comunidade os dois últimos presidentes dela entre o atual e o anterior foram egressos da entidade jovem que foi criada há 10 anos atrás aqui na associação comercial então ela traz o jovem para o negócio traz o jovem para o associativismo treina esse jovem para ser o sucessor dos pais dos negócios e dos e também dos pais na associação é um trabalho que tem que ser feito no Brasil todo eu estimulo muito meus colegas de outras associações a fazer aproveitar aqui da ideia do Cristiano criar a Aberte jovem e trazer quando eu digo jovem é sub-40 trazer essa galera sub-40 para ter um trabalho dentro da Aberte e trazer ideias novas oxigenar a discussão pensar em tecnologia pensar em convergência com o meio digital pensar se o pessoal tem uma cabeça mais preparada para isso o pessoal sabe ele deve ter 35 anos mais ou menos não é Cris? Cristiano? Eu sou quase saindo do grupo eu até tomei um susto Alexandre quando você quando Cristiano falou olha Alexandre você faz parte eu digo Alexandre tem menos de 40 eu vejo isso como olha eu já falei isso para Alexandre um dos grandes movimentos associativos com visão de futuro a médio e longo prazo foi esse movimento da Herpe jovem eu acho que foi formidável e ainda não vi repercussão em outras associações o que me parece que que realmente tem no Santa Catarina vale tem tem no no CERT jovem CERT jovem de Santa Catarina isso mesmo óbvio bem lembrado no CERT né exatamente eu não tá eu 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 vejo o seguinte engraçado que o rádio difusor sempre preparou a estrutura organizacional o que que isso quer dizer não necessariamente o quadro societário né a governança familiar mas ele tinha lá o diretor de jornalismo o diretor de programação a turma jovem o jornalista jovem o cara vai galvando carreira e vai assumindo postos dentro da empresa mas nunca olhou para o próprio Ninho né e eu acho que essas coisas tem que andar juntas você tem que reconhecer a estrutura familiar como uma entidade perene do negócio da marca da visão familiar desse negócio e você tem que valorizar aquela pessoa que vem de fora e que adentra e absorve e bebe dessa estrutura né Alexandre e tem meios suficientes para caminhar e desenvolver eu trabalhei durante muitos anos no grupo RDS e o grupo RBS uma entidade familiar ele foi tirando um local de governança que ele foi no detalhe do detalhe da boa governança ele colocou a empresa acima da estrutura familiar o que isso quer dizer é para ser um CEO ou um dirigente do grupo ele tinha que demonstrar aptidões para tal então ele concorria com pessoas fora do ente familiar na estrutura diretiva óbvio que na estrutura de controle ela é familiar então se criou uma cultura de governança diretiva e uma cultura propriamente dita de perenidade societária do negócio essas coisas tem que andar juntas eu acho que a gente tem que olhar para dentro para a família e tem que olhar para fora para as boas oportunidades que o mercado oferece de pessoas que estão dispostas aí eu me foco dentro morgado faz parte dessa cultura né morgado pessoas que vem de fora vão trilhando caminhos e quando vê participam dessa construção conjunta e que também tem que ter espaço então eu acho que a Herpe Jovem é uma das melhores coisas que aconteceu aconteceram nos últimos anos em termos de visão de negócio médio e longo prazo e o mérito do Alexandre com certeza merece ser replicado obrigado e eu também quero até parabenizar a presidente da Herpe Jovem Aline Rouge o tanto que ela se desenvolveu motivando quem faz parte da Herpe Jovem porque ela vem numa questão de sucessão de administração da rádio da família dela até de uma forma inesperada e o tanto que ela desenvolveu em pouco tempo então ela motiva o grupo então parabéns Aline que continue assim bom o nosso tempo infelizmente se esgotou então eu vou passar a palavra para o Cristiano a gente agradece a sua participação vamos passar a palavra para você em seguida para o Alexandre Barros para que vocês façam as considerações finais Cristiano olha primeiro agradecer novamente é parabenizar a condução do Cristiano do Daniel do Morgado virtualmente três pessoas conduzirem o evento é um desafio no ambiente virtual vocês notaram isso muito bem vocês estão de parabéns eu sou um fã irremediável da ERP do trabalho da ERP a Bete a ERP tem um tem desenvolvido um trabalho conjunto em algumas ações inicialmente em prol também do professor do Paraná mas tem cumprido barreiras e tem alcançado o país inteiro desejar vida longa da ERP ela está em boas mãos eu acho que o Michel tem dado continuidade ao trabalho do Alexandre desenvolvido um trabalho espetacular você vê sucessão e continuidade no trabalho da ERP eu acho que isso é indispensável você vê declarações desde o professor clientel o próprio Lange e você vê vamos usar o ismo o continuismo no bom sentido da palavra do desenvolvimento dessas ações um núcleo duro que trabalha em prol da erupção da ERP enquanto entidade e isso é um fator motivacional para todo mundo que trabalha no ambiente associativo e é muito bom saber que você não está associado é bom você olhar para o lado e saber que tem pessoas que entendem o que está acontecendo pessoas que têm dimensão do desafio associativo trabalhar no ambiente associativo eu já falei para vocês porque a entidade é de todos não é de ninguém então ela exige um cuidado desde a administração das finanças transparência cuidado como se fosse uma entidade pública ela é um misto de privado quase que público porque ela é de muitas pessoas e você saber que tem pessoas próximas e parceiras como são os atuais dirigentes da ERP que é essa entidade a ferro e fogo mostrar muito conforto eu queria dizer que o presidente Tonê mandou um grande abraço a todos nós vamos ter um processo sucessório aí na segunda quinzena de agosto devemos realizar um webinário no final de julho fazendo um avanço da gestão dos quatro anos que o Tonê desenvolveu ao longo dessa gestão deixar aqui esse registro com todos os convidados a participar e me colocar sempre à disposição eu brinquei com o Michel de um convite na ERP realmente não se trata de um convite é uma convocação é sempre um prazer estar aqui com todos vocês um forte abraço um abraço um abraço um abraço Alexandre obrigado bom eu quero agradecer vocês pelo convite reforçar que é uma honra para mim participar desse evento de tal lado de um cara como o Cristiano de Flores que é uma referência para mim parabenizar você Morgado Cristiano Daniel porque vocês realmente conduziram com muita perfeição o evento correu solto aqui a conversa a gente nem viu o tempo passar gostei demais agradeço aos aos espectadores e eu só queria antes de encerrar lembrar que nós não falamos de uma de uma atividade importante das associações que deve ser também muito incentivada que é a formatação de convênios que beneficiem de alguma forma o radiodifusor aqui nós temos o convênio da Coppel mas nós temos outros convênios importantes temos assessorias técnicas e jurídicas ou seja essa prestação de serviço não pode ser deixada de lado tem que ser uma tem que ser uma uma área que cresça né o convênio com o Ninter são vários convênios importantes que as associações podem fazer Mato Grosso do Sul fez com o Sebrae Morgado lembrou bem são atitudes que trazem entidades de fora para contribuir com o radiodifusor e quero encerrar dizendo de novo que a gente precisa de consenso o radiodifusor precisa encontrar uma mesma linguagem e trabalhar com unidade para a gente atingir os objetivos lá do futuro para daqui 10 anos 20 anos a gente continuar tendo nosso negócio forte como hoje ou mais forte ainda muito obrigado obrigado professor a gente volta amanhã nós três juntos aqui nós vamos discutir sobre um tema bem interessante também e Daniel novos negócios o rádio muito além do dial seja a pandemia qualquer outra situação já vem provocando a gente acabou falando isso até hoje pois é tendências que eram vistas antes seja do fortalecimento do rádio e também da sua atuação foram ampliadas durante a pandemia e cada vez mais necessário discutir sobre novos negócios isso e quem sabe a gente tentar adivinhar o que vem pela frente para o rádio vamos tentar e quem vai participar com a gente pode falar pessoal rapidinho antes de encerrar só agradecer aos dois pela presença ao Cristiano ao Alexandre muito obrigado e agradecer a todos pela atenção Cristiano antes de encerrar vamos lá não só para finalizar então amanhã quem participa desse tema de novos negócios o rádio muito além do dial é o vice-presidente da ERP e diretor-geral do grupo Vale Verde de comunicação o Kaique Agostini e também a Júlia Teixeira Head de Planejamento e Campanhas e Branded Contents do grupo Jovem Pan então amanhã a partir das 11 horas acompanhem com a gente novamente no Youtube da ERP e também no Facebook da ERP e é verdade fica aqui sempre a lembrança do pessoal aproveitar esse momento com toda essa programação que as entidades as associações fazem porque é um momento de muito aprendizado discussão e acho que o Alexandre tocou em algo que deve ser um mantra consenso e união com certeza gente valeu mais uma vez e até amanhã grande abraço